Fala galera, bem-vindos ao canal. O que é que a gente tá falando é Ronaldo? Cara, comecei aqui. Eu não tenho a mínima ideia do que eu tô caçando. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, mas que merda. Vale a pena conferir. Meu caminho é certo de novo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, o legal é que a gente pode mandar para o acampamento, né? Pô, maneiro, cara. Então, quer dizer, a gente pode ajudar a aumentar a galera do acampamento? Ah, eu resolvo isso. Tem que tomar no peitado. Eu preciso limpar eles, para ficar mais seguro rodar por aqui. Prestação de frenéticos... Tô sentindo o cheiro. Ah, eu vou lá perto. Maldroninho, bora. Tchau. 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 Ok, vamos dar uma olhada por aí. O que temos aqui? A mamota. Ainda consigo. É isso. Ok, vamos ver. O que aconteceu aqui. Agora eu te peguei. O que aconteceu aqui? 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 Tem mais uma infestação aqui. O que aconteceu aqui? 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 Tem uma infestyla aqui. Também a infestyla. O que aconteceu aqui? Se eu consegui me aproximar Se eu consegui me aproximar Tá, então esse aqui Deve ser o tal do cedo É isso mesmo Acha a estátua de anjo Tá, achei Ok Caraca, o cara tá louco O negócio é que eu tenho que entrar aqui O anjo chorando Tem que ser aqui Onde você escondeu as paradas, Leon? Preciso olhar mais de perto Ó o pé de cabra que ele usou pra matar Beleza O que temos aqui? Ah, talvez aqui dentro Pronto Agora só preciso descobrir pra quem entregou isso Bootsmer Bootsmer, tá na escuta? Você não vai acreditar Eu acabei de ver um helicóptero, caralho Um helicóptero? Que papo é esse? Um helicóptero da Nero Ele passou bem em cima de mim Como se eu não estivesse lá Depois de tanto tempo Um helicóptero do governo Aparece do nada Eu vou correr atrás deles E eu vou ver o que eles estão aprontando Aê, Dick Cuidado Não chega perto até saber o que eles estão armando E não faça nenhuma estupidez É claro que eu não vou fazer nenhuma estupidez Nossa, cara Eu tô... Eu tô... Eu tô soltando Eu tô.. Eu tô... Eu tô... Ainda bem que eu coloquei combustível. Vamos investigar o helicóptero previstado. Vamos dar uma olhada. Atenção, eu quero um perímetro totalmente isolado. Atenção! 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 Jair! Atenção! 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 Onde sobrevoou o Farwell? Tinha frenetimos pra caralho. É, pelo menos umas dúzias. Observação de campo 2058. Após rastrear um grande grupo em movimento, tamanho estimado de 500 a 600, confirmamos o local de hibernação dos espécimes. Doutora, tô vendo o local 23 na escala, somos nós? Não, é o O'Brien. Certo. O'Brien? É, tá onde eu parrei. Confirmamos o local de hibernação dos espécimes na Gruta do Deserto Alto, designada agora como o Local 15. Ervas e plantas pisoteadas na entrada e a presença de pegadas. Veja as fotos anexas. Indica que o local vem sendo usado há algum tempo. Deve ser aconchegante lá dentro. De acordo com o sensor de movimento instalado pelo Tenente O'Brien, aproximadamente 447 espécimes entraram na caverna esta manhã. Recomendo enviar uma equipe de monitoramento após as 19 horas para acessar o interior da caverna e avaliar melhor as condições. Observação para o doutor Anderson. Sua teoria sobre os espécimes estarem retornando a um estado primitivo de comportamento noturno parece mais razoável a cada instante. Fim do relatório. Não vai entrar tudo, O'Brien. Você não ouviu. Mais de 400 espécimes. E não são frenéticos normais. Eles estão no estágio 3. Então, o que aconteceu com os bebês? Não, não, esquece, esquece. Não pode ser. Não disse que eu ia junto. Não existem mais bebês. E esses espécimes não estão dormindo, estão hibernando. Já acordou um urso em hibernação? Não. Ficaram os arbustos, eles não vão viver aqui. Já acordou um frenético em hibernação? Já. Na verdade, eu fui um dos sobreviventes da Minam White King. Meu Deus. Um deles rasgou um amigo meu como se estivesse descascando banana. E esses trajes protegem de um monte de coisa. Mas não deles. Puta que pariu, cara. Nossa, eu sinto muito. Aquela missão começou toda fudida. É por isso que nós não vamos entrar lá. Acha que se nós fechássemos essa caverna, iria reduzir a população deles? Não sei, soldado. Tem muitas cavernas por aqui. Vamos, vamos sair daqui. Eu tenho que ir embora ou eu tenho que esperar eles pra ir embora? Qual que é melhor? Qual que é melhor? Não, acho que agora eu posso ir embora. Ok, fica abaixado, fica abaixado. Mais alguém ouviu isso? Não era nem minha vez pela escala de trabalho. Reclama com o comandante. Reclama com o comandante. Eu pareço com o comandante. Tá ficando com fome? Agora eu tô. Eu tô. Que oração? Que oração? Mais alguém ouviu isso? Eu ouvi alguma coisa Eu tenho que levar essa... Carrega! Carrega! Vai! 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 Vamos! Quero dizer, tem 500 ali Que é aquela... Que é aquele grupo todo que a gente viu eles movimentando, né? Tá doido, cara Tá doido, cara O cara Quando a gente saiu de farol Um cara ganhado, um soldado, sei lá o que queres, que levou a Sara. Arrepamento... Arrepamento... ...cantar ele. Onde está o amigo? Caraca, cara, eu odeio que eu não... Eu não conheço. A gente foi pra lá. O acampamento inteiro foi destruído. Não, eu sei disso, mas eu ouvi... Ok, olha, eu entrei na zona de pulso. E eles... Peraí, peraí, você entrou na zona de pulso? Mas que... Só me escuta. Eu escutei o rádio deles. Eles estavam falando sobre um tal de O'Brien. Tick, não. Eu não vou, Pulsar, eu não vou. Eu só... Ei, é... Dorme um pouco. Desligo. É porque começou a movimentação da noite, então... Esta é a rádio Oregon Livre. A verdade vai te libertar. O começo desse inferno na terra, que é a nossa vida atual, não foi nenhuma surpresa para quem tinha me ouvido quando rolou toda essa merda. Eu? Foi um dos sortudos. A maioria dos que denunciavam o governo. Bom, as coisas não deram muito certo para eles. Os cemitérios estão cheios de mártires. Aqueles que tentaram denunciar os truques e as mentiras que presenciavam. Eu sei. Por que vieram atrás de mim. Eu comecei a rádio Oregon Livre nas últimas semanas, antes do governo desabar. Eu transmitia de um furgão sem identificação, indo de cidade em cidade, nos dias em que as estradas ainda não estavam cobertas de carros e as pontes ainda estavam de pé, tentando impedir os frenéticos. Bem, vão. Aqui é Mark Copeland, da rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. Não, Copeland. Os cemitérios estão cheios de frenéticos, não de mártires. E você tinha que ficar rodando por aí, porque se alguém achasse o teu furgão, ia explodir ele inteiro. Só para a gente não precisar ouvir essa merda de rádio Oregon Livre. Beleza. Agora para onde que a gente vai? Beleza. Deixa eu fazer isso aqui. Não esquenta, Álvares. Eu não vou te deixar para os frenéticos. Descanse em paz. Agora eles não vão te pegar. A galera rodava com a gente. Buzzer, tá aí? Tô, Dick. Eu dei um jeito nela. Não, para isso é o caso. Valeu, irmão. Ela faria o mesmo. Sim, ela faria. Patrulha de bandidos, caralho. Tem alguém aqui. Estamos só começando. Aqui, aqui tem quem. Ah, ainda tem isso, né? A gente encontra o papo dele. Beleza. É, eu vou... Eu não vou agora. Eu vou deixar para ir no... Quando estiver chegando lá para perto, lá, cara, eu volto. Se vocês gostaram, dê seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeos. Valeu. Se inscreva no canal. Tchau. E aí Tchau. Obrigado.